Hum, mas eu estou muito entediado! Hum, mas o que é isso? É, pum! Hum, oh meu Deus, um carro! Eu vou tentar, pum, pum! Vamos lá! Vum! Pronto, eu cheguei no lugar! Oh meu Deus, mais um quem é esse som de fogo de perfeição nem realista com RTX versão 336363? Hum, muito legal! É!